Olá gente, estamos aqui para jogar Friday Night Funk, Clown, Teclown, só que com o Tab, tipo o trick vs o Tab. Eu peguei, um inscrito mandou o link do mod e eu vi um legal, mas eu decidi otimizar mais algumas coisas, porque tinha muita coisa inútil ainda, que não vai ser usada. Então você entra aqui no Madness, que foi a música substituída, talvez eu não consiga passar, só um já sério. Tá em português, o jogo, só essa música foi substituída, tá? Vou jogar sério, vou jogar sério. Mano, não dá, não dá. Vai, vai, vou tentar jogar sério. Se eu não conseguir, não foi. Vai ficar cruxiado, vou jogar sério, mas vai ficar cruxiado, vai. Ah mano, é muito difícil. Eu acho que não tem como jogar com o botão junto aqui. Tá, eu acho que não tem como. Tá, eu vou jogar assim. Se não for, eu vou no HitBots. Aí se eu não for nem no HitBots, a gente tem, a gente termina o vídeo e eu não vou mostrar a música completa, porque eu não vou conseguir. Vai. Essa versão, ela não foi feita pra se jogar desse jeito, mas eu vou tentar. Nossa, nem seta ele aperta. Eu não aperto nenhuma seta. Vamos no HitBots. Mobile. Eu até podia jogar num teclado, né? Não é não. Espirrar? Não, tá de espirrar às vezes. Falam que nunca pode segurar um espirro. Eu não sei se é verdade, porque nunca segura. Vai. Nossa, eu acho que também não funciona. Vai. Pode tentar jogar sério. Ó, já foi bem. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.